Olá, sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre o papel das empresas, aqui sobre consciência social e ambiental versus os benefícios que as empresas podem dar e connosco temos a Catarina Fernandes. A Catarina é Business Unit Manager do Autosourcing e está aqui hoje para falar sobre este tema. Olá, bem-vinda Catarina. Olá Sofia, obrigada eu pelo convite, agradeço desde já a oportunidade de vir aqui falar da consciência social e ambiental, efetivamente este era um ano marcado aqui pela Covid, mas é efetivamente o segundo, o ambiental pelo menos o segundo tema aqui que nos preocupa para o futuro, portanto é claramente um ano que nos pôs a pensar sobre aquilo que é o nosso ambiente efetivamente e aquilo que é a nossa sociedade. Portanto, obrigada. Sim, Catarina, antes de começarmos a ver as perguntas, gostava que te apresentasses para quem nos ouve, quem és e o que te conheces. Pronto, então sou a Catarina, sou da área do Autosourcing, sou Business Unit Manager, estive sempre ligada à área dos Contact Sensors e ao Customer Service. Enquanto estava na faculdade fazia vendas ao telefone, portanto, curiosamente aqui numa equipa que hoje é exclusivamente gerida pela Randestad numa grande das telcos e que efetivamente é uma equipa minha. Depois fui assessora de imprensa numa associação sem fins lucrativos, que promove aqui a segurança infantil, mas nunca deixei o Contact Center, portanto fiz sempre isto em paralelo. Apesar dos Contact Centers serem efetivamente aqui uma área com uma injusta má fama, é toda a gente que está no meio no setor sabe que é uma carreira de extensão muito rápida, com múltiplas oportunidades. Portanto, eu própria fui supervisor, auditora de qualidade, coordenadora de formação, recrutamento, depois gestora operacional, até que em 2013 a empresa onde eu estava, lá está que fazia este serviço também outsourcing para esta operadora. Entrei em solvência e, portanto, eu fiquei grávida de oito meses e desempregada. Portanto, houve muito medo. Acho que esta é uma parte também interessante para as pessoas que estão atualmente à procura de emprego ou que estão a passar numa situação deste tipo. Claro que tive medo, não posso dizer que não. Estávamos em plena crise, em um ano de praticamente entrada da troika em Portugal. Portanto, tive uma grande incerteza quanto ao futuro, quanto às oportunidades de carreira do futuro, mas tinha uma grande força de vontade e sabia que havia de voltar a esta área porque era efetivamente uma área de ascensão de carreira rápida. Mas esta fase, se calhar, mais down, potenciou a minha carreira de uma forma diferente, porque depois entrei não numa operadora, mas sim numa consultora. Portanto, foi uma grande escola para mim. Foi efetivamente uma vontade de aprender e de conceptualizar algumas das práticas que eu já tinha. Portanto, eu já sabia fazer, mas não sabia o porquê, os conceitos, os estudos, os ventos de marco, inclusivamente as skills do futuro. Mas claro que sabia que ia ter aqui uma menor disponibilidade, porque era mãe, não é? Portanto, os horários teriam de ser mais regrados. Portanto, tinha de existir, também tinha de escolher uma empresa que permitisse que tivesse uma boa reputação. Portanto, tivesse aqui uma, tivesse um bom estudo de employer brand ou tivesse uma boa referência. Portanto, foi também isso que tive em conta. Na altura depois surgiram, acabaram por surgir, Vera, várias oportunidades. E eu olhei para as oportunidades que tinha e fui muito pensando aquilo que poderia, onde eu poderia se desenvolver e a flexibilidade do horário que me era passada, a flexibilidade de entrega. Muitas vezes entreguei mais à noite, tive de trabalhar alguns fins de semana, mas havia aqui, nessas alturas era também quando tinha maior apoio e, portanto, foi duro, claro que foi duro, mas foi também muito enriquecedor e muitas vezes quando olho para trás digo que faria exatamente o mesmo. Portanto, naquela fase em que nós pensámos, bem, estou desempregada, como é que eu vou dar a volta, foi efetivamente àqueles momentos da tua vida e da tua carreira e este eu sinto que foi claramente um deles, claro que ainda vou ter aqui mais de certeza no futuro, mas este foi um deles em que parecia que tudo era mau, não é? Mas depois há aqui uma oportunidade de agora estar aqui, mais tarde, já na Randstad, fazer a gestão diária de uma estratégia, de uma das nossas maiores contas e aquilo que eu aprendi naquela fase, inclusivamente os momentos mais duros, foram efetivamente a diferença, ou aquilo que eu sinto que está a marcar a diferença na minha vida de hoje em dia, não é? Portanto, esta é, assim, breve, breve, short story a minha apresentação. E falta aqui, já sabes a tradição, falta aqui um fun fact sobre ti. Ah, um fun fact. Olha, eu por acaso quando era miúda li uma coisa que tenho muito o hábito de fazer quando conheço alguém novo, acho que nunca falei disto em público, mas eu tenho a tendência, no contexto pessoal obviamente, de pedir às pessoas para tentarem dobrar a língua e o, porque quando era miúda li numa revista científica, há alguns que só, que 70% da população mundial consegue fazê-lo, mas que há 30% das pessoas que não conseguem. Isto tudo porque os pais é que passam, é porque é genético, supostamente se tu conseguires fazer é porque algum dos teus pais também consegue. Se tu não conseguires fazer, os teus pais também, nem algo deles não devem conseguir e tu recebeste esta herança, porque supostamente é uma herança que vem contigo para os teus géneros, assim, um bocadinho fora. Mas eu sempre gostei de saber estas curiosidades e de fazer, assim, estas experiências no meu grupo de amigos, perceber aqueles truques que aparecem às vezes no TikTok que os homens conseguem fazer, ou não, e eu gosto sempre de fazer e de experimentar se realmente aquilo é verdade. E neste caso é interessante. Tenho a dizer que acabei de experimentar, confirma-se consigo, agora é só se ver de que lado é a família que vai. Muito bem, muito bem. Faz assim umas caretas estranhas. Mas é giro, mas é giro saber essas coisas. Pelo menos eu sinto. Sim. Catarina, agora focando mais no tema que nos trouxe aqui hoje, eu acho que a primeira pergunta mais lógica é realmente perceber se as empresas, ao longo dos anos, mudaram a sua relação social e ambiental. Porque este é um tema que cada vez mais tem vindo a preocupar as empresas, mas é preciso perceber se as empresas mudaram mesmo a relação. Olha, eu julgo que as empresas mudaram primeiro o ponto de vista social. Acho que especialmente porque isso lhes trazia, ou lhes trouxe aqui ao longo do, mais brevemente, algumas vantagens. Quer de imagem, quer também de captações de benefícios estatais e de algumas reduções de custos possíveis. Julgo que em relação a isso, a consciência social foi mais rapidamente implementada nas empresas, principalmente nas grandes empresas, obviamente, não é? Contudo, eu acho que ainda há muito a fazer, é naquilo que não traz uma vantagem tão direta, pelo menos tão imediata, que é efetivamente aqui em relação ao ambiente. Portanto, as empresas, sim, parece-me que nesse ponto há aqui muito a fazer ainda. As empresas têm efetivamente, devem ter como missão defender os valores, os seus valores, não é? E sobretudo devem ser, para mim, na minha visão, devem ser impulsionadores de boas ações, devem ser exemplos a seguir, não é? Portanto, nós sabemos que muitas vezes os governos ou as políticas têm várias vertentes, mas nós percebemos que há aquelas empresas que são mesmo o setting the standard, que fazem aqui, que são muitas vezes mais influenciadoras do que as políticas, não é? Portanto, que a forma como nós nos posicionamos ou como estamos tem muito a ver com a forma como somos inspirados por algumas empresas ou por algumas marcas. Portanto, essa vantagem e o facto de também se vestir bastante mais em publicidade do que na política, por exemplo, em boa verdade as empresas acabam por também ser elas que produzem um maior volume de resíduos, não é? Um volume, no fundo, que abarcam os maiores consumos energéticos. E por isso eu acho que devem ser as primeiras a promover comportamentos ligados à sustentabilidade ambiental, à reciclagem, à redução do consumo, à adesão às energias renováveis, sempre que obviamente é possível. Portanto, a vantagem para mim é clara, ao promovermos estes comportamentos estamos também a sensibilizar as pessoas que nos rodeiam e as alternativas e, portanto, estamos a dar aos nossos colaboradores, aos nossos concorrentes, às pessoas que nos procuram também uma inovação, ou seja, estamos mais inovadores e, portanto, isso vamos obviamente ser mais atrativos para trabalhar, porque é muito mais simples fazer como, ou mais prático e mais, acredito até que mais económico fazer como no passado, não é? Utilizando todas essas emissões e tudo aquilo que envolve a indústria cinzenta, não é? A indústria escura. Portanto, acho que isso é muito mais, é muito mais fácil ir por essa venda, ou as de vez em quando aqui a Olinda vamos ouvindo, ah, houve uma descarga no Rio, como é que isso é possível, não é? Portanto, como é que isto ainda acontece? Portanto, e acho que há claramente o posicionamento futuro vai ser claramente esta pegada ambiental. E, curiosamente, hoje, sabia que ia falar aqui um bocadinho contigo sobre isto, mas li uma entrevista da CEO da SONAI que dizia que estava a apresentar os resultados e, portanto, aquilo que foi a apresentação de resultados da SONAI e depois ela fez uma entrevista em que dizia que está a plantar uma floresta em Mangualdo, primeiro porque o pai havia de gostar disso, portanto era uma coisa que sempre foi ligada também à natureza e, segundo, como um primeiro passo para minimizar o impacto que o grupo de SONAI tem, não é? O impacto ambiental. E ela dizia de uma forma bastante clara e acho que sendo uma empresa líder em Portugal é também inspirador. Em 2021 todos os contatos da administração deveriam ter, focar-se no planeta e nas pessoas estabelecendo objetivos rigorosos. Isto é claramente uma situação dela. O próprio Bill Gates, que estive agora muito a falar na altura da pandemia, até por o facto de já ter falado sobre ela antes dela acontecer, não é? veio defender que acabar com esta pandemia vai ser mesmo muito fácil quando comparado com o problema ambiental que temos no planeta. Portanto, acho que é urgente colocar o holofote no tema e colocar isso na agenda das nossas empresas. E até é interessante falar nisto do caso de plantar árvores porque até foi semana passada que o governo, no âmbito do dia mundial, não sei se viste, tinha 50 mil árvores, acho eu, para dar à população. Qualquer pessoa, podes te inscrever e ir muito rápido, percebes em que sítio da tua zona é que podes ter essa, podes receber, acho que os privados, os particulares podem receber até 10 árvores, são aquelas árvores autoctones, portanto que não têm um impacto positivo e não são, obviamente, restigues rápido para incêndios e portanto é interessantíssimo perceber que podemos fazer todos nós individualmente essa diferença e realmente foi uma ação muito interessante que eu também li e achei inclusivamente curioso e até pensei, confesso, pensei buscar o marco de baixo jardim. Pensei nisso, pensei nisso. Não, mas é giro, é giro porque é o governo que está a dar este passo e é aqui uma representação para as empresas. É verdade, é verdade, sim. Acho que é, efetivamente, é esse o exemplo, lá está, é o tal exemplo que os stakeholders têm de assumir de nós temos de mudar e, portanto, mudando o mindset e mudando os nossos próprios comportamentos, somos os primeiros a dar o exemplo ao resto da população. E por falar em mindset, eu acho que esta preocupação que estamos agora a abordar, provavelmente na altura dos nossos pais, dos nossos avós, não era um tema prioritário nas empresas, não era de todos sequer um tema abordado. O que é que tu achas que mudou, não só nas empresas, não é, mas também nos profissionais, o que é que mudou nas atitudes para que isto agora seja um tema cada vez mais importante? Eu acho que mudou o sentido de urgência, mudou o clima, eu acho que nós vemos imagens de cidades inteiras em que as pessoas têm de usar máscara devido à poluição, tensilhas de lixo, comemos microplástico nos peixes, com isto tudo vamos ter, vamos próprios sentir e vamos sentir os nossos cada vez mais próximos a ficarmos cada vez mais doentes, não só por doenças como a Covid, mas também por doenças que têm efeito naquilo que nós comemos, naquilo que nós respiramos. as alterações climáticas, se calhar no tempo dos nossos pais, era uma miragem, não é, portanto, dos nossos pais, eventualmente quando eles entraram no mercado de trabalho. Mas as alterações climáticas hoje em dia são sentidas, nós vemos, não é, vemos notícias todos os dias de algo cada vez mais extremo, cada vez mais, um verão cada vez mais quente, um inverno cada vez mais frio. São opções, são obviamente a natureza, os fenómenos extremos que vão matar milhares de pessoas e que vão causar inúmeros prejuízos, que estão a colocar isto na agenda de todas as empresas, parecem, e das pessoas, não é, também dos governos. Claro. Portanto, não há como fugir, ele está aí e está a aparecer, está à porta. Exato. Eu acho que não só aqui o tema ambiental, mas também a parte social de tudo o que temos assistido, a todas estas transformações radicais na nossa sociedade, também é cada vez mais importante, não é, e por alguma razão temos medidas, não são novas, mas que continuam a ser importantes, medidas para a cota de empregado, de profissionais do sexo menino, cotas de diversidade e inclusão. Então, eu acho que isso são tudo temas que vão ativar a consciência social de cada empresa, mas também de cada profissional. Sim, eu acho que esse é um aspecto que todas as empresas devem pensar, porque as novas gerações que tiveram, obviamente, e que têm outra formação, inclusivamente já há estudos que defendem que para gestores, para gestores de economia, para a faculdade de economia devia existir uma cadeira como ecologia ou consciência social, porque efetivamente são gestores do futuro, não é? Portanto, é verdade que esta nova geração, e se nós falarmos com gerações mais novas que estão agora a entrar no mercado e fizermos essas entrevistas, nós percebemos claramente que o aspecto social e o aspecto ambiental e se calhar muito menos aquilo que era a nossa visão, quando entrámos no mercado de trabalho, que era, ah, vamos trabalhar e ter só, e ter uma carreira sólida e firme, eles são muito mais de experimentalismos e de experimentar e de ter, e de estarem numa empresa onde se identificam com os seus valores, isso é cada vez mais tido em conta do que apenas o salário ao final do mês, não é? Portanto, aquilo que vai ser o dia-a-dia, tu trabalhas muito, às vezes, muitas horas e tens de identificar, não é? Tens de fazer parte daquilo que são também, obviamente, os teus valores, naquilo que fazes, na empresa onde estás, portanto, eu acredito que uma empresa que promova bem estas duas vertentes, que aposto nela, a consciência social e ambiental, será com certeza vista por todos os candidatos como uma boa referência para trabalhar, ou seja, mais confiável, mais humana, logo, entre duas propostas que têm benefícios iguais ou semelhantes, que se posicionam, uma que posiciona dessa forma e outra que não dê essa evidência, claramente as pessoas vão sentir que, bem, vou postar nesta porque obviamente já têm esta consciência e que não é só o lucro, não é só a rentabilidade que é relevante, mas sim também aspectos como se há uma preocupação social ou ambiental dentro da empresa e nas práticas da empresa, vai mostrar inclusivamente como é que ela me vai tratar a mim próprio, não é? Exato. Portanto, que sou uma pessoa, portanto, obviamente, não esquecer que as pessoas são sempre o centro de tudo e aquilo que nós fazemos em relação às pessoas faz com que nós, obviamente, depois sejamos vistos como atrativos ou não, não é? Para aquilo que nós queremos captar, que são pessoas. Exato. E ao fim do dia, estas pessoas podem ver estas práticas de sustentabilidade como um benefício, como por exemplo, como falávamos, as iniciativas de levantar árvores, hortas verticais nas empresas ou até algo mais simples, um ginásio, medidas do ambiente social. Tu achas que este é o caminho, que estes são os benefícios que as pessoas cada vez mais procuram? Sim, eu acho que o ginásio é claramente visto para todos, para todos, no momento, como uma vantagem. Os outros aspectos, como a aporta em hortas, a plantação de árvores, não sei se ainda é visto por todos. Acho que estaríamos aqui a enquadrar mais alguns quadros médios superiores e depende muito do tipo de empresa, mas serão talvez mais relacionadas com os serviços. mas julgo que as pessoas não encaram essas práticas como um benefício pessoal, para si, não é? Dizer, olha, eu tenho a oportunidade quando estou no trabalho e depois subo e vou ver uma horta biológica. Não, não me parece que ainda. Parece-me mais como a forma como a empresa vê o mundo e trata os temas gritantes do mundo, não é? Os necessários. E isso sim, é ver a minha empresa como humana ou não. E isso, apesar de não ser um benefício para mim próprio, ou diretamente, não é? Eu não tiro logo um partido disso imediato, como um ginásio, por exemplo, claro que sim, tiro um partido imediato, mas vejo como um benefício naquilo que é a aposta da minha empresa para o futuro. E portanto, se um benefício a longo prazo ou um benefício da forma como a empresa é humana ou não, e isso sim, é aquilo que depois este tipo de políticas mostram, é um bocadinho aquilo que eu dizia anteriormente, é como é que nós somos vistos lá fora como empresa. É quase aqui uma versão palpável dos valores da empresa. Exatamente, e já concordo em pleno, sim. É isso, é a materialização disso. E aqui o voluntariado, também acaba por estar enquadrado no âmbito social. É também algo que as empresas não só põem em prática, mas também motivam os colaboradores a envolverem-se, seja com horas que já tenham ou mesmo fora do trabalho. Tu achas que este tema é exigido por novos colaboradores? Bem, eu julgo que em Portugal ainda não é uma exigência nesse sentido, mas existe cada vez mais uma consciência dessa necessidade. E nesse ponto, para mim, as empresas têm uma vantagem clara. Esse tipo de ações promovem imensas soft skills, e nós sabemos que as soft skills, como por exemplo a empatia, são características importantíssimas de futuro. Todos os colaboradores terão de desenvolver. E a verdade é que em vez de apostarmos em informações caras, que acabam sempre por criar cenários fictícios, ou com cenários de inteligência emocional simulados, nada como colocar os colaboradores efetivamente, quando possível, em situações reais. Será, com certeza, um win-win para todos. A sensação de um colaborador, o desenvolvimento, a sensação de realização, de fazeres algo pelos outros, não é? O desenvolvimento da tua própria pessoa, numa boa pessoa, serás, com certeza, também um bom profissional, porque um bom profissional começa sempre por primeiro, por ser efetivamente uma boa pessoa. Exatamente. Na minha visão. Muito bom, Catarina. Acho que hoje abordámos tudo o que tínhamos a abordar sobre a consciência social e ambiental. Acho que realmente é um passo para as empresas tomarem, mas também que os colaboradores devem ter atenção. Obrigada. Obrigada. Por ter estado aqui hoje. Com certeza. Obrigada também. Obrigada. E obrigada a quem nos ouve. Voltamos na próxima semana com mais um episódio. Já sabem que nos podem seguir nas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram. E estamos no Spotify e no YouTube. Obrigada e até à próxima semana.